Essa é a câmera alemã, Voigtlander, é uma TLR que usa filme 120 e foi fabricada em 1932. Vamos dar primeiro uma olhada geral, a parte frontal, lateral, com o botão de avanço do filme, o contador de fotogramas, do outro lado apenas o adaptador aqui para a alça superior, parte posterior e inferior. E na parte superior está o visor, que você olha a partir da colocação da câmera mais ou menos na altura da sua cintura. Então, uma espécie de visor de cintura, também chamado assim. Essa câmera, ela tem velocidades limitadas, ela vai de 25 a 100 e tem também o bulb. E a abertura dela é bem limitada, ela tem uma abertura em torno de 22 até 6.3, quer dizer, de 6.3 até 22, a menor e a maior abertura. E ela, por ter sido fabricada ainda no início da década de 30, ela ainda foi construída em metal. Existem também as Voigtlanders desse mesmo modelo, posteriores, que já foram fabricadas em backlit. Essa aqui é uma das características da época, ainda de ser um metal pesado. Para abrir aqui a parte posterior e colocação do filme, você coloca aqui o tubo vazio, o carretel, o filme ainda não exposto aqui, passa por aqui e simplesmente gira até chegar no fotograma no início, fecha e o fotograma vai mudando aqui de acordo com a exposição. Uma câmera relativamente simples da época, bem característica da época do início da década de 30.